Bom, a gente fala agora de pessoas que estão preocupadas em transformar o nosso país, fazer o nosso país melhor, o mundo melhor. A gente vai conhecer o nosso personagem de hoje, que aproxima pessoas interessadas em ser voluntárias e organizações que precisam de ajuda para tentar transformar esse mundo em que a gente vive. Meu nome é Bruno Tatar em Sepulcre, eu tenho 25 anos, sou de Curitiba. Vim para fazer faculdade de administração de empresas e nesse meio tempo acabou surgindo o Atados na minha vida e acabei ficando por aqui. O Atados é uma rede social que conecta pessoas que querem fazer trabalho voluntário com organizações sociais. A ideia surgiu da angústia de alguns amigos meus que estudavam comigo na minha faculdade e um deles teve a ideia de fazer um site que conectasse essas duas pontas. Hoje o Atados está em quatro cidades, São Paulo, Curitiba, Brasília e Rio de Janeiro. São 400 organizações sociais, 40 mil pessoas e 30 empresas nessa rede. A gente vê, conhecendo essas organizações, que a gente acaba muitas vezes se abrindo para uma realidade que às vezes a gente ou não quer ver, ou a gente não consegue acessar, a gente não consegue enxergar. Então voluntariado também é um meio da gente conseguir enxergar o mundo em que a gente vive sob um outro olhar. E a partir disso mudar as nossas atitudes e mudar o ambiente que a gente vive. Legenda por Sônia Ruberti